Salve seu rapaziada, beleza? Aqui é o Danela, trazendo mais um vídeo insano aqui pra vocês nesse canal. E gente, no vídeo de hoje eu vim trazer uma coisa mais que insana, mais que divertida, mais que tudo nessa vida. Eu sei que lá vem a armada, sabe por quê? Porque você não começou seu vídeo hoje. É, gente. Você começa assim, ó. Hoje o vídeo é de vez. Aqui a câmera não começou assim, ó. Quando começa eu já sei que é trollagem, vai rapar o cabelo de alguém, vai por um que tá o lado de alguém. Então, rapaziada, seguinte, todo mundo segura naquinha que agora ela vai ficar careca, vamos lá. Tô brincando. Não é hoje que você vai ficar careca. Vai virir. Vai virir. Vai virir. Vai virir. Não, vem virir. Eu não aguento falar. Mas não, você vai ficar careca que pode ficar tranquilinha, tá? A gente gosta de você. 50 mil. É. Se aquele meu vídeo lá bater 300 mil que eu falei, ela realmente vai ficar careca, então... É isso. Não. Ou um cabelinho de outra cor, ou se é uma coisa. Ah, tá daí dá pra ver. Ou sem sobrancelha. É mesmo assim, aí dá pra pensar, a gente vai fazer quando ela nem souber. É, você tá dormindo. Passa a sua. Sim, então. Passa a sua. A gente vai ter a noite do pijama hoje, olha que ela vai dormir. Ai, ai, mas pra quem também não viu os últimos vídeos, infelizmente aqui não tá mais humorando aqui com a gente, mas... Infelizmente, né? Que infelizmente, o quê? Eu não moro no dia, tá com o velho. Ah, e daí? Eu sou daqui. É aqui em pé, gente. Pra quem não sabe, é aqui em pé. Igual você, ó. Ah, pronto. Mas ela vai continuar o branquinho porque, cara, ela é um puxinho muito legal. Ela é chatinha, mas ela é legal. Ó o dedinho dela mesmo. Não, eu gosto do dedinho dela. Ó o dedizinho. Pão, 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 pão. Pão, pão, pão. Pão, pão, pão. Mas agora vamos direto pra assunto do vídeo, que eu acho que a gente já enrolou muito. A rapaziada de casa deve tá até brava. Ó, hoje eu vou entrar escondido no quarto da minha mãe. Ah, pronto. Vou pegar o Apple Watch dela, pra quem não sabe, aquele relógio touch lá da Apple, e vou quebrar ele. O quê? Meu Deus. Nossa, vai ser mal no cu. Mas, pô, tá funcionando e tudo? Não, ele não tá funcionando. É verdade. Ah, mas ela não vai sentir falta. Como assim? Mas ela usa? Claro que ela vai. Ela leva no concerto quase todo mês, cara. Foi o iPhone que eu tinha. Toda vez tinha que levar. Vou parar com o botão, a tela fica uma preta. Exatamente. Então, cara, o Apple Watch da minha mãe, quando eu pegar, eu vou até mostrar pra vocês que ele tá colado com fita dupla face por dentro. A famosa Gabi. Não, tá a gambiarra. Ele não tá funcionando mais. Às vezes ele dá pagão do nada. Tá ligado? Ele carrega. Tá nas últimas, gente. Mano, ele carrega e ele continua desligado. É uma coisa louca. Ele pega quando ele quer pegar. Tá ligado? Entendi. Minha mãe usa mais pela mídia e tal. Eu tava com o Apple Watch, mas... Ah, olha aí eu. Um mês, um mês, um ano já que é aqui. Tem loja na gente com essa. Desde o ano, viado. Deixa eu conhecer ele. Meu carrega um mês. Olha aqui, ó. Ele é tão tecnológico, nenhum botão ele tem. Deixa aí, ó, meu tonto. Não é Apple Watch? Aí é o seguinte. Vocês acham que eu ia só quebrar o Apple Watch dela assim? Claro que não, né, rapaziada? Olha aqui. Ó. Ai. Ó. Tem um novinho aqui. É o último que saiu. Quer quebrar o meu? É que eu não tô com o meu aqui, mas você quer quebrar o meu? Ah, só pra você ganhar o novo? Sabe pra lá, louco? Não, né? Quebra o meu. Ele quebra aqui. Meu celular também. Pode ficar à vontade. A pulseira ainda tá com a pulseira. A pulseira ainda tá com o formato do pulso. O negócio é a minha cabeça, eu tô precisando. Mas não, rapaziada. É pra minha mãe, porque é uma pessoa muito especial pra mim. E outra, ela trabalha um monte. Eu acho que o Apple Watch novo vai servir pra ajudar ela um pouquinho no dia a dia, né? Ela deve. Com certeza. Ainda mais que o dela tá cheio de BO e pelo jeito como ela leva todo mês, pelo jeito ela gosta do relógio e tal, né? Exatamente. Querendo ou não, não é só um relógio, né? Tipo, ele facilita muito na sua vida. Sim, nego. Muito. Tipo assim, transforma a vida. É igual você, nego, na minha vida. Você transforma a minha vida. Pró. Pode tipar esse casal. Não. Não. Mas, rapaziada, é o seguinte, ó. Eu vou deixar ele aqui, tipo, viradinho aqui, que eu acho que nem vai dar pra perceber. É, mas eu vou fazer, nego. Eu vou entrar lá no quarto, mas eu vou precisar da ajuda de alguém. Então, tirem aí a dedanha. E quem vai invadir o quarto? O que é a dedanha? Vai. Dois ou um? É. Não, vocês vão jogar um número, aí vai contar. Ah, tá. Vai lá. Joga de zero a cinco. Não. Que é número. É zero a cinco. Zero a cinco. Ah, ganhei aí alguma coisa, tá bom? Calma, calma, calma. Um, dois, três. E vai. Ih, galera. Cinco, nove, dez, zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Falei que eu ganhei, era o ropeiro. Ah, não, quer ver? Seguinte, ó. Ah, pronto. Tá vendo? Não sei quem deixar. Não sei se aqui ele já tá profissional. Seguinte, Viní, antes de tudo, pra gente falar uma coisa. Minha mãe, ela tá na casa. Eu não sei se ela tá no quarto. E se dá melhor a gente pela sacada, vai vir? Mano, confia em mim. Você não vai junto, não, tá? Você vai se estupar. Já tirou o novo e ganho. É, pra vocês caírem. É invejoso, né? É, então. Tá na frente, Viní. Ó. Minha mãe tá aqui. Faz o seguinte. Ainda mais. Eu vou distrair ela e você pega o relógio que tá ali em cima da cômodo. Ó. Ele tá bem ali, ó. Tá vendo? Tá na tomada? É, ele tá na tomada. Bem ali. Bom, vai agachado. Eu vou distrair, né, mãe? Tá bom. Pera, pera. Deixa eu entrar pra mim. Mãe? Ai, o Marquinho. Onde é que você tá, Marcal? Me deixa em paz, moleque. Não, eu nem vou virar a câmera pra você, que você tá trocando de roupa e... Me deixa em paz. Eu te entendo, mas... É... Como é que você tá? Tô bem, e você? Ah, eu também tô bem. Cheguei agora, já vou sair. É, né? O nome é de vocês. Ah, tá indo, né? Eu vou sair. É, eu vou mostrar a parte de cima aqui, que agora já tá camiseta, ó, o homem. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. Tô bem também. Tô com saudade. Tô bem, né, filho? Tô com saudade. Beleza, graças a Deus. É. E aí, como é que tá a vida? Ah, corre. Indo, né? É, eu também, falando em correr, eu tenho que correr. Você vai, você vai pra onde? Eu cheguei, não vou nem te ver. É, foi mal, eu tenho que ir. Você vai pra onde? Não, não sei. Pra jantar, comer alguma coisa? Ah, não, o jantar é só noite, agora tá tarde. Ah, vou comer alguma coisa. Não, pode deixar. É nóis, com Deus. Tá estranho mesmo? Não, eu estranho. Meu pai tava trocando de roupa. Sem delícia, o burdeão que eu tô virado na porta. Não escutei. Pegou? Ele tá ligando ou não? Ai, tá, peguei, tem um... Não, pra você ver o tanto que ele tá no ouvindo. Ele tá na sacola dentro da cueca, hein? Você tá doido. Que isso? Rapaziada, a gente entrou lá no quarto, meu pai tava trocando de roupa. Eu tive que rolar ele de cuequinha enquanto eu vim engatinhado até o quarto. Nossa, meu jovem tá tudo doendo, que eu tô vendo. Cadê? Hã? E cadê? O quê? Relógio, relógio. Aqui, ele nem tá ligando mais. Segura aqui, a câmera. Vou mostrar pra vocês que a tela é colada com dupla face. Tá bem colada, mano. Olha aqui. Ah, então empresta a pulseira, porque eu quero essa pulseira pra colocar... Vai trabalhar, Dor. A pulseira é reutilizável. Olha aqui, mano. Tá bem colada com dupla face, mãe. Olha aqui, não tá ligando nada, ó. E ele tava carregando, não tava vindo. Aqui, ó. Nem liga. Esse bagulho aqui já foi pro brejo. E a gente só vai terminar de mandar ele pro brejo. Não sei, mano. Eu vou bolar alguma coisa. Mas... Mãe, você gastou todo o meu V-Bucks do Fortnite. Bum. Bora lá, chame a minha mãe aqui. O negócio vai ficar louco agora. E, mano, esse vídeo tá muito sem corte, tá ligado? Tá batidão. É assim que eu gosto, mano. Vídeo numa partida, véi. Pra vocês verem que é tudo natural, tudo na hora. Augusto! É... Precisa falar um negócio com você. Aí, Vini, agora você que vai gravar. Notícia boa! É, notícia boa. Vem cá. Vem aqui fora. Não. Por que o seu relato não tá carregando? É normal, ele funciona daqui a pouco. Ah, ele funciona? Ele funciona daqui a pouco, ó. Ele funciona. Não, mas... Mãe, você leva ele no concerto todo mês, cara. É, mas ele funciona. Às vezes ele funciona. Não é toda hora que eu preciso também. Tá, mas... Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Presta atenção, arreda aqui. É que eu aprendi como é que resolve. Você nunca viu, não? É sério, ó. Você pega ele, aí você faz assim, ó. Tá doido! Nossa, escapou. Nossa, filho, essa tela não quebra. Como é que você... Vitor, você é... Filho, não faz isso. Cuidado não cortar a mão, tia. Nossa, mãe, pera aí. Ele já tava colado com dupla face por... Olha aqui. Tava colado com dupla face por dentro. Não tô brincando. Pera aí. É, eu tava gravando, mãe. Era pra consertar. Oxi. Viu certo, né? Só que não consertou. Nego, cuidado, nem rela nisso. Vai que quebra, tia. Cuidado, vai que corta. Tá chorando. Não, não chora, mãe. Ele falou que era pra puxar pra gravar, tia. Ah, não. Tentava mais quebrar os negócios, filho. Ah, desculpa. Os anelos dominam em quebrar as coisas. É que, sem querer. Ó, Dur, pega aquele meu negócio lá no quarto. Pego. Rapidão. Pra lá, a ferramenta? É que, mãe, já tava meio estragado, né? Seu perigo. Agora eu acho que funciona. Vitor, você tá me zoando, né? Não, é sério. Pera aí. Deixa eu ver aqui, pera. Para, Vitor. Como é que ele voltou a funcionar, mãe? E se ele voltou a funcionar? Não, pera. Não, agora dá pra usar. Você gostava bastante dele, tia? Muito. Gostava? Já comentou que você levava toda semana pra arrumar. Ó, toma. É até balança agora. É 3D. Ficou pique. Ficou muito mágico. Você gostou? Não. Por quê? Porque ele funcionava, de vez em quando. Ah, de vez em quando? Vitor, sério. Não, porque era o mau contato, filho. Dependendo do jeito. Era o mau contato. Era o mau contato que você... Mas, ó, toma. Bem 10. Ah, mas enfim, nego. Vamos entrar, então, era... Você não me falou isso, não. É, o jeito, mãe. Mas eu acho que agora dá pra usar. Toma. Foi, irmão. Agora vai ficar mais caro. Como se... Não, mãe, mãe. Tá de boa. É, nego. Achei que você passou dos limites, né, mano? Ah, foi sem querer. Ele deu certo. É, mãe. Eu acho que eu vacilei um pouquinho. Mano, coitado. Ela ficou mal pra caramba, velho. Eu fiquei morrendo de dó dela, velho. Ficou com dó, né? Mano, a minha mãe... Ela ficou muito mal. Tadinha, velho. Ah, eu tô com dor dela. Bora um pouquinho lá pra cima. Sim, ela ficou bem sem essa. Ela nem brigou, tipo, nem vi nada. Tá aí. Tá aí, né? Tá logo aí. Tá aqui, deixa eu gravar. É um bagulho que minha mãe usa o dia inteiro Apple Watch. Então, querendo ou não, quebrado ou não, minha mãe tinha um carinho ali. Só que eu acho que essa tristeza dela vai passar, né? Ah, vai, né? Então, vamos ver ali. Coloca na calça, né? Você vai. Para amanhã. Mãe. Feliz. Não, filha, agora eu... Nossa, você já inventou prejúris agora. Não, mãe. Não, mas qualquer coisa eu pago por um certo. Ou... Eu queria... Mãe, ou eu pago por um certo, ou você pega um novo. Você tá doido. Pô, pega aí. Agora sim, me dá. Você viu como é que é? Pô, pega. Pô, pega aí. Você quer um novo? Não, eu ia tentar fazer, mas não tá. Ele já me deu um carro. O relógio deve estar aqui mesmo. É, agora pelo menos a confiança tá boa, tá ligado? E aí, mãe, gostou? Vem até aqui. Calma, deixa eu abrir. Tchau da certeza que tava trolando. Agora sim, tia. Não, mãe. Sem trolagens hoje. Ah, já trolou, né? Já teve a trolagem de hoje. Meu Deus. Não, 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 não. Não pega. É, pra prevenir, né? Nem vou pegar. Nossa, hein. É até com a pulseirinha, ó. A pulseirinha. E é dos mais top, né, Zayza? Da equipe. É, é o Série 7, pai. Caraca. Sério, filho. Eu acho que eu não sei bem. Ó, agora dá pra mim usar esse aqui, né? Série 8, mãe. Série 8, ó. Série 8. Fica, né? É o último. É, filho. Ah, mãe. Se você quiser esse aqui, você me dá esse. Não, mas eu tô te dando, gente. Tô do céu. Quem mandou você quebrar? Agora é o seu. E você vai usar ele. Nossa, ia ter leitura. Pelo menos assim, não. Era só o maior contato, né, tia? Era só o maior contato, né? É por causa que eu tive que abrir antes pra conferir, né? Então ele tá meio aberto, mãe. Desculpa, eu tive que dar uma olhadinha. Mas eu nem lembro agora como é. Já testei ele, tá funcionando, ó. Ele tá ligado. Mas e o lado? É esse aqui mesmo? Eu acho que não, mãe. Gostou? Eu acho que ele é em cima. O importante é gostar, mãe. E aí? Ah, ela tá sem reação ainda. Ela tá em choque. Nossa, tudo que é? Ela não fala, ela não responde. Ela só quer ver se o Apple Watch tá fazendo. Tá funcionando. Por que você pega o meu telefone pra configurar? Aham. E você ainda pode usar a pulseira do antigo, cadê o antigo? Você ainda pode usar a pulseira. Você vai ter quebrado, viu? Com a força que você... Não, tá novo aqui. Tá nova a pulseira ainda. Tá soltando os cacos. Ah, vai machucar. E aí, tia? E aí, mãe? Tá funcionando? Nossa, que foi. Zero bala. Agora, fala pra rapazinha de casa. Gostou do vídeo ou não? Olha a bracinha, ó. Olha lá, ela tá levando o bracinho. Vai aparecer aí. A tia vai dar assim, agora vai dar assim, ó. O bracinho aqui, só. Não, eu vou dirigir assim, agora. Gostou ou não do vídeo? Amei. Maravilhoso. Eu acho melhor. Nada, mãe. Tá lento. Mas ela não quebra mais nada. Eu achei a cena meio agressiva. Não vou, nego. Eu não tô conseguindo tirar. Ah, depois a gente dá um jeito. Mas mãe, agora você vai dar o recado pra rapazada de casa. Quantos likes você quiser deixar eles conseguirem. Um milhão. Um milhão de likes, gente. Nossa senhora. Ele precisa pagar o relógio. É, querendo não, tô brilhando pra pagar o relógio. Mas um milhão. Palavra de mãe profetiza, né? Amém, viu? Amém. E lembra pra todo mundo que a gente tá quase batendo um milhão, hein? Você tem que dar. Um caso, gente, vamos lá. Estamos chegando em um milhão. Olha lá. Vamos lá. Força, apoio. Foco, força e fé. Vocês conseguem. A minha mãe é linda com as palavras. Mas rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Porque minha mãe, ela adorou o vídeo de hoje. Ô, nego, se você quiser... É o segundo vídeo que eu mais gostei. O primeiro, posso falar? Pode. Foi o carro. Ah, não, não. Foi o empresário, eu gostei. Foi, não. Eu não sei qual que ia. Já tem muita surpresa pra você, mãe. Um dia eu vou ter que pegar pra te trolar, trolar mesmo. Isso aí é... Ah, não. Você não vai fazer isso com a mamãe. Mamãe tinha matado. Não, vou não. Ah, então. Meu Deus, aí. Então, filha. Se você quiser... Mas eu espero que vocês batam a meta de like desse vídeo. Que é um milhão. Vem. Se você não deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal pra ele bater um milhão até o final do ano, o pneu do carro da tua mãe vai furar a hora... Não, não. O pneu do carro da sua mãe vai furar. Então deixa o like nesse vídeo. E fui. Falou e tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto